E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSulo HD, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10, MCs, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal RimaSulo HD, então bora lá reagir as batalhas né rapaziadinha, bora, 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 bora! Então de perto eu não fico no lecote, se eu cair é porque eu vou ficar deitado, você tá falando que a culpa é da gravidade, então você nunca tem estudado, ô meu parceiro, agora você já desenfleta, a culpa de um foguete subir não é da gravidade, sim do arquiteto que o projeta. Decidamente inteligente, como pode ser tão intelectual, ao mesmo tempo tão indigente, não sei como pode, tá ligado mano que minha rima é hilária, desculpa porque não cê tem a gravidade dentro do foguete, mano eu moro em Itaquai, lá a educação é precária. Eu moro em Itaquai, lá a educação é precária, mesmo assim eu aprendi a estudar, pois o lugar de onde eu vi e o estudo que eles me proporcionam não vai me qualificar, é isso daí, eu vou te falar, ô meu parceiro, quando eu tô aqui no microfone, como tão estudado e tão indigente, gênios morrem sem seu nome, gênios morrem sem seu nome, qualificado, desqualificado, na qualificação, quando eu faço o qualificado, eu pensei que eu tinha desafiado o AJ, mas desafiou o Tubarão, irmão, o que que vai acontecer, o AJ, então liberte suas mágoas, me liberte todas essas mágoas, entendi, ele bebeu água. Se eu sou o Tubarão, eu te mato com rima, hoje o Barreto já sai de assassina, você tá ligado, você não tem disciplina, a água que me alimenta é que te elimina. E você vai, essa é a melhor base, e eu de você, vai ficar no Quasi, ó. Eduardos, 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 Eduardos. 3, 2, 1 e mais! Depois dessa batalha eu vou sair com trauma. Arrepreendido. Esse MC vendeu a alma, não é possível. O que que tá acontecendo? Eu quero essência. Se eu não ganhar na habilidade, eu vou ganhar na habilidade. Go, 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 Go Go, 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 Go. Ele é violento, entra no penal. Vocês viram a violência? Olha só. Quando a violência vai ganhar da habilidade é só você assistir. Bam Bam Betis Popó. Arrubado! Você jogou na água, eu vou te cobrar Jogou a água, hoje vai morrer Não tem como o girassol se regar Sua rima é uma droga O seu ego você infla como um vai-a-cu-ção Só que sua aqui, mas desculpa, ela é pai-a-cu-ção Então já era meu mana que não me sabote Eu falo a língua dos fruta Mas você vai perder, vai sair no trote Essa foi rima do round passado Vê se atualizar a merda do Windows Porque quando você rima, você tá chorando Acho que no seu olho o cara se escoce O que aconteceu? Eu ganhei no ataque, você não soube mais responder Nero, cante, bota a sua aldeia pra rimar por você Então mano, já é story Eu boto a minha história, você só bota story Você sabe muito bem, que é que você já fica no quase Eu boto as minhas aldeias e você bota as suas primeiras fases O que você já fica no arroba? O que você já fica no arroba? Esse aqui é o caminho É o mesmo story que esse arroba do tipo do tigrinho Então eu tô sabendo Porque você não rima Você é outra ira Eu tô sempre pra engerar seu fã Sina ele se você é uma mentira Quero que você se foda Porque eu tô no pique Lá eu posto tigrinho E aqui é o maceto ou a tigreza VIP E aqui é o maceto ou a tigreza VIP E aqui é o maceto ou a tigreza VIP E aqui é essa parada Qualquer hora que você é quem Eu sou o linda da manada Eu sou o linda da manada Ele falou pra mim de um padrão E aqui é o cara de mentira Porque ele gosta de igra-fan Porque você não é bom E você perdeu sem carro Edição vai ser só bugger E aqui da rua eu já sou Como você não é elegante Ele vem Partindo a madeira Mas você não parte no cante Ei, ei, can Você acha que eu gosto de enganar fã Viu como o cê deu falha Realmente eu enganei você no primeiro round Você achou mesmo que eu ia deixar ganhar batalha Eu tenho certeza Eu tenho certeza Entendeu, pode crer Porque só um de nós dois Não tem nada a perder Esse sou eu Você entendeu E é por isso que tua rima não é nada Você tá igualzinho o Ana Maria Braga Bato o papagaio e cê papagaiada Não dá nada Aê, Larreiro Eu vou te explicar o que eu aprendi na minha caminhada Hoje esteiro se chapa Lecote, sou psicopata Hoje você tá entendendo porque eu parei de beber? A garrafa mata A garrafa mata A rima exata Mano, na batalha aqui da Norte Eu percebi, mano, que você só tem suporte Só ganhou pela sua sorte Sai do meu mano Por isso que rima não eu vou além A habilidade na garrafinha foi legal Mas infelizmente rima não tem Tenho a rima, cê falou que é sorte Aquilo que eu aprendi com a vida Normalmente eles julgam de sorte Aquilo que quebra sua expectativa Ele tá falando que isso é sorte Aê, parceiro, hoje eu sou sincero A batalha não é da Estrela Vex Hoje eu joguei cem real no zero Cem real no zero Você apostou? É, eu entendi tudo o que cê falou É, o barreto discutou Sabe por que que agora eu vou te mostrar que eu tô na batida? A sorte é aquilo que aquela classe tem iniciativa A maior sorte é a minha vida Hoje, mas minha vida não é sorte Minha vida é uma função Pois a sorte ela pode te dar o azar Já eu tenho a obrigação Eu nasci, eu tenho a função De me tornar o melhor MC E hoje a minha função Foi beber água e te destruir Foi beber água e te destruir Sabe, mano, que eu tô aqui Você ganhou por ter virou a garrafa Então você já não foi um MC Sabe por que? Que, é, fiz minha improvisação Hoje eu posso ter perdido porque você virou uma garrafa Mas eu perdi fazendo minha função Não se perdeu Porque você travou perante o povo Você sabe que hoje você vai, é, sofrer no sufoco Molecote, só pra ele não vir e meter o louco Você falou que isso é sorte? Olha, sorte, molecote, vá lá meu ovo Tá vendo, irmão? A rima que aconchega O diabo entrega o que você quer Mas a rima já chega É mais uma, né? Nego, eu vou falando Eu não tô moscando Meu time é de Jesus Até quando eu perco, eu saio ganhando Você falou que administra até a fazenda Por isso eu não travo Na minha percepção Camarada, você tá errado Até porque quem administra nunca foi um coitado Quem administra é camarada Só junta o dinheiro e nunca põe comida no prato do escravo E o que eu disse disso? Sinceramente pra mim, meu mano Você sabe muito bem que é muito vitimismo Para com suas riminhas Sabe muito bem do toque Você só me irrita Sim, eu administro a fazenda E hoje você vai ter colheita maldita É vitimista ouvir aqui falar Fato da história que ficaram no passado Que até hoje esses memes tentam apagar Você tá entendendo, maluco? Foi assim que acabaram com os indígenas Por isso que eu te mato, parceiro entrando na sua mente Igual uma alienígena Se não entrar na minha mente Sabe truta, cê tá de brincadeira Na rima fosse sua mente Sabe, meu mano, que eu tenho sua madeira Fatos do passado que ficaram no passado Você tá de brincadeira Único fato que tá no passado É você acabando com a carreira Mano, agora é seu tropeço Tipo Jimmy Hendrix Renasce com a Fênix Pra todo fim teu novo recomeço Cê tá entendendo, palhaço? Você tá fudido O fato dos passados Cê perdeu a batalha Cê já ouviu os fatos desconhecidos? É! Eu já vou além Os fatos desconhecidos Hoje o episódio é o dia que o Quinho mandou bem Cê sabe muito bem, meu mano Pode ficar na revolta Então, mano, come essa do começo Porque pelo visto a frente Eu já tô na volta Eu lembro lá do começo Da minha caminhada Onde meu fruta Eu chegava lá na batalha E mandava a zima pesada Onde as batalhas não eram manipuladas E todas as batalhas eram sorteadas Fruta! Eu sempre rimei bem O mal é que não tinha câmera filmada Mas eu era desse tempo Será que cê não se lembra? Por isso que você mandava O clã que te desmembra? Cê sabe muito bem Também lembro seu viver De um tempo Que na rua se mandava bem Mas isso acabou Quando começou chorar na internet É Desse jeito nós começa Só pra bater na despeça dos caras Sabe como que minha rima é rara Batendo com as ponte Realidade na cara Mas cê sabe É gordão Te admiro Mas quero que se foda mesmo Porque hoje eu vou ter que mostrar Que essa cobra do seu lado Vai beber o veneno Só que agora cê sabe Que você infelizmente Não começou rimando Deu pra ver que você me admira Então me admira Apanhando Demorou Desse jeito que você fica Sabe que os moleque é zica Porque enquanto vocês vem rimando O dobro os moleque já chega e fica frio frio Então fica quieto mano Cala a boca Por isso o memoji você tapa a boca Vou mostrando como sua voz da roca E vou mandando como o mostro rima louca Cê tá fudido Aê meu parceiro Cê falou de cobra Eu desato o laço Na verdade eu sou sucuri Não bato com veneno Eu mato com abraço Mata veneno ou mata com abraço Não cê faz diferente Cê não é inteligente Responde a rima do próprio cabaço Mano Na moral Isso daqui é batalha de improviso Mano é batalha de dupla Não tem desculpa Não rima com ele Cê rima com logo Cê é um insignificante Por isso que eu vou responder o gordão Mas tá ligado que eu vou fazendo desse jeito Mostrando toda a construção Aê parceiro Cê na maldade Faça o freestyle e olha só na batida Eu te admiro apanhando Ganhando Rapaz já admiro pro resto da vida Isso memo pode carregar o cara Que eu vi que ele tá te pedindo desculpa Já vi que cê não mata com veneno Cê abraça Mas tá matando sua dupla E é por isso que você vai perder pra mim E esse é o R.A.B. Claro que você admira Cê encontrou poucos Que consegue ganhar de você Só que eu te mato mano Tá na mente Eu vou mostrando como você é prepotente Você disse que eu afundei minha dupla Olha só que engraçado O peso tá equivalente Hã? Tá entendendo irmão? Como que eu faço? Aê parceiro na levada Cala boca meu irmão Como é que você fala Se não mandou nada? Cala boca meu irmão Aí não sei eu mando nada Vai tomar no cu ou arrombado Manda alguma rima direita e improvisada Porque você só tem suporte fracassado Você falou que aqui o peso tá equivalente Eu tenho vários títulos que você não tem Mano a gente joga em categoria diferente Bora! Bora! Esse beat gruda Me lembra Mel Já deu pra perceber Que cê tá de chapéu Já tá tranquilo Cê sabe que isso é normal Hoje aniquilo é chapéuzinho E nem sou lobo mau Meu riso Lobo passa mal Aqui mano Eu te dou um rodo Sabe que contra você Eu não me voto hein Quem espera ou que não se arrependa Quando o cante tá no mic É a hora que arrebenta Quem nasceu exa não vai morrer penta Você é monstrão Então vai Vem treita Quero ver Demorou 3 2 1 Viva! Aê malandro Espero que cê me entenda Vivemos em um país que é de baixa renda Nessa catástrofe nem precisa por legenda Que o lobo mau da história ainda é o ministro da fazenda Cê tá entendendo? Eu vou seguir na correria Até porque com nós tudo é sem patifaria Eu sei como funciona o método de hierarquia E eu não vim pra gradavoy nem pagar pra burguesia Cê tá entendendo? Eu vim fazer o meu rap Da outra perspectiva para novos moleque Até porque você falou de penta e até de peitar Mas aí no time que eu jogo eu não vou te convocar Até porque parceiro você tá perdido, tá fudido O tempo passou e seus ossos ficaram contundidos Eu acabo com essa festa Lino, suas rimas que nós detestam Você se pergunta no meu mano Deve estar pensando que tipo de batalha é essa Forra! Onde todo mundo é amigo Onde meu mano eu não intrigo Aí você não consegue arrancar um grito Sem presença e drop ou flowzinho eu não consigo Que que você tá falando véi? Cê sabe muito bem que eu não sou disso Quando chego na batalha Mostro que cê se abacalha Eu te corto com a navalha Pois assumo o compromisso O que cê tá falando meu irmão? Aí, agora na batalha Eu rimo assim Aí meu parceiro Eu só mando suporte Como se eu me inspiro E você e você se inspire em mim Que batalha é essa? Que geral se conhece Todo mundo se respeita E ninguém chama seus tios Essa é a batalha clandestina da norte No modelo das antigas Que você nunca viu Entendeu? Pra quinta da primeira Cê devia saber Que rimando contupado Não tem como vencer É melhor você chamar o rena Ou o jardim Brasil inteiro Pra eles tentarem defender você Só que uma coisa cê não entendeu E agora eu vou dizer pra você Só que você sabe Que é a cara de São Paulo E a cara do Jardim Brasil Ô filhote Eu garanto não é você Só que você sabe Uma parada que eu te digo Faço no freestyle E minha rima é verdadeira Pode chamar a Paulo Pode chamar até a aldeia Se meu bonde tchau Eu escarrilho Eu vou ser inteira Caralho Caralho parceiro Você tá bruxo Tá Ronaldinho Não tá gaúcho Assoprei o cartucho Pra ver se você começar aqui A destravar Sem maldade mano Aqui já se acostuma Esse daqui é uma glock emperrada E o outro nem precisa falar Numa porra nenhuma Nossa, olha só Mas que engraçado Cê acha que cê faz o flow No improvisado Mas eu vou mostrar Como que eu deixo o meu legado E vou mostrar como é que Hoje você tá atrasado Você falou que eu não conhecia Esse estilo É meu parceiro Eu não rebaixo o meu nível Eu não conhecia estilo Mas eu desopilo E hoje eu tô conhecendo No melhor estilo possível Sim, eu ganhando pro Prado Que tava lá Coisa que você não viu Por isso que vai apanhar Entendeu? O moleque chegou pra te ensinar Cê morreu? Alguém tem que fazer o papel de matar Tá ligado? É desse jeito que funciona Tá ligado? Que minha rima é bem-vinda Cara de São Paulo Era aí em 2022 2024 Eu sou a cara do Corinthians Cê é a cara do Corinthians Então tá tranquilo Você tá ligado Seu cuzão Só que hoje você vai ser rebaixado Porque o menor Tá no campeonatin dessa seleção Tá tranquilo Você pode ser até A cara do Corinthians Vos que sabe A rima é linda Porque cê é a cara do Corinthians Eu sou do Jardim Brasil Eu sou a cara do Coringa E pendurinho Você veio falar Eu to de chapéu na minha frente Só que mano Você nunca foi um oponente É melhor do que tá de turco Aí treinamente Você tá entendendo Como eu faço camarada Porque agora eu vou te mandando O rap de Mil Grau Você falou até de meu Mas em tela de abelha Aquela bea abelha e rica Eu nem no sal É daquele jeito que agora eu já te mato Mano, engatilha e pang, pang, pang Tipo Real Madrid, o elenco do merengue Você nunca ouviu um Routeng, tem Tá ligado meu parceiro, por isso se arruma nada Eu já tiro a terra do eixo Você tá ligado contra mim, você já fica até assustado Tá passando triste até a mão no queixo E agora eu já te decapito, mano porque eu tenho um livro abrito Só livro de árbitro e eu te mato rápido Você fica pálido, até porque seu neurônio Hoje eu rapito Então rápida, porque eu faço uma boa improvisação Pra mim você é um sem noção Você só não põe a mão no queixo porque eu botei o seu queixo no chão Aí, já era Meu truta, cê falou do ministro da fazenda Então me compreenda, aprenda Eu vim pra matar porque eu administro a fazenda Vou acabar com esse porco Com o papo que é torto, mano, não importa Cê sabe muito bem que o papo é reto e ele não importa Sabe que isso é previsível Mano, o que eu faço é incrível Vivemos mesmo num país que bate a renda E MC que baixa o nível Aí, não quero que se enrola Sabe muito bem pra fazer que minha curta volta só enrola País de baixa renda, você bate o nível Paga demais, abaixa a bola Ei A surra só tá começando Sabe truta que eu sou underground Cê falou de convocar Então vou responder você, mano Eu vou terceiro round Isso é norte, tem corte, a escada é horrível É um curto, circuito, mano Aqui no intuito Eu tenho um conteúdo, eu tenho um estudo Notando quando eu vou ter me tristurar Mas sou aquele que dedica o coro agora O cara é vinha da batalha, você pode se encontrar É no automático, como um manual Como de um carro, você é um sarro nesse instrumental Eu não me preocupo com adversário e rival Sabe, você é gol e eucalipto, sempre dou pau Me conta quem que vença Mano, essa é a diferença Minhas rimas não, não grito Mas só que você pensa É aquelas rimas reflexivas Então o tubarão aqui encerra a tua narrativa Demorou, só que eu te mato e mostro o meu desempenho Agora eu te bateria com tudo que eu tenho Falou de eucalipto, agora então não pode Me escuta de eucalipto e comigo ninguém pode Agora você morre, é na final da morte Por isso você disse que você que faz o porte Por isso o mano sabe que eu sou mais sagaz Qualquer circuito é curto pra aquele que corre mais Tá entendendo? Porque eu sou hip hop Se não um circuito curto, eu sou um super choque Por isso que eu te mato Cê sabe meu parceiro Meu cálculo vai ser na tampa desse seu boeiro Tio, entende como eu falo pra você Matemático nessa quebrada ele que quer ser Matemático no barão nunca vai ser Porque você não tem porra nenhuma de MMC Bate palma aí Magrão eu passo a visão Como se eu fosse um avião caça Cê perdeu a chance de ganhar maçã Mas não vai se livrar de uma passa Porque a rima passa que nem bala Ela dispara na sua cara Quero ver se seu 38 é enferrujado Se ele ainda dispara Ele ainda dispara e agora vai sobrar somente a carcaça O seu flow de uma passa Pra mim é igual no natal no arroz Não tem graça E aí? Faz o favor meu parceiro Você não caça Você é o caçado E o caçador tá bem preparado E tá bem armado Muito engraçado A uva passa No fim de ano no arroz Não tem graça Mas explica por que Que todo ano ela tá na sua casa Essa rima é muito pesada Por isso eu sou mais inteligente Minha rima sim Ela não tem graça Mas todo ano ela tá na sua mente Ela nunca tá na minha casa Porque ainda não tive o natal na ceia Mas meu parceiro Quando eu tiver Com certeza vai ter uma casa cheia Vai ter a uva passa sim Porque o bagulho vai ser uma tradição Mas o que muda todo o paradigma É o taxa é pão E que patrão E graças a Deus Ano passado eu tive uma ceia Porque eu consegui O FMS e a premiação da aldeia Então hoje eu tenho essa ceia Mas não tem santa ceia Pois a ceia no rap Nós já percebemos Que a situação tá feia A ceia no rap Deve tá bem feia Mas mano eu já não me envolvo Meu parceiro Tudo que eu ganhei com o rap Com os meus eu sempre devolvo Por isso mesmo Tá ligado mano Que eu não tenho dó Derramo o suor Eu ainda não tive a ceia Mas ano passado Eu dei uma pra minha avó Rap Dua pra sua avó Eu não vou dar uma pro meu avó Porque eu não conheci Então eu dou pra quem sobrou Dua pra minha sobrinha Que não é a sobra Dua pra minha mina Dua pra minha sogra E se você quiser magrão Eu tenho uma rima E te mando de dobra Porque a rima te cobra Meu parceiro Agora você sabe Que não vai sobrar A manobra E pra você Que ficou como coja Por isso mesmo Você desdobra Você só falou muito aí Pareceu a língua de sogra E realmente não mano Eu até concordo com essa conversa Eu não vou passar Porque eu vou ser campeão E é por todo esse desempenho Sou campeão Entendeu? Tubarão Nessa eu não passo não Mas nessa me mantém E semana que vem Eu já volto E ganho de novo E busco o hang Assim como eu busquei Doando a roda Você tá difícil E sabe bastante Você perdeu Tanta cima e final Que eles até chamaram Mota o mano Isso é só Fagelite parte 2 Mato o nascimento E vim com o baiano Tá entendendo? Essa que é a fita Agora que o marão Você vai morrer Você nem merece Ataque Mas já que tava Batei em você Agora mano Eu vou te dizer Dizem que matemático Vai ser Para ser até chocolate Que eu mastigo Por isso é MMC Pela matemática Você é um problema Muito fácil de solucionar Porque eu posso Me entender de MMC Só que eu entendo Muito bem de MMA Então agora sabe Que você não vai passar Você tá ligado mano? Agora você apanha Ele falou que era Comigo ninguém pode Minha semente é diferente Comigo ninguém ganha Agora tá fudido Você correu perigo Então você tá ligado Eu mato antes e remedi Que ele tinha dito Mas não desse argumento Que minha sonda de sinal Nem merecia Tá aqui Como assim? Só ganhei pelo jurado Como assim? Eu não falei o que convém E na final eu não merecia Tá aqui No estadual Você não merecia Tá tão bem Então Você é um problema Como disse Lá Você ganhou pelo mesmo motivo Por alguém que tava No lugar Se ligou a pena pronto E cada nível Argumentativo Então Nunca reclame de resultado Você tá ligado Meu parceiro Pra mim você fala Eu sei que o yoga Ele rima pra caralho Se fosse ele na final Ele daria mais trabalho Se eu tô desprotegido Você me cobra Se eu tiver no erro Você me cobre Amigo é assim E por esse motivo A gente sabe que descobre Nada com nada Com nada Com nada Você pegou minha dó E fez de sobra Sua carreira é assim Pegar o que eu faço Fazer de exemplo E algo foda Rakuna, Rakuna, Rakuna Matata Por isso eu não sou cobra Sabe que o Barreto Chega aqui e te mata Parceiro, eu não sou uma cobra A diferença entre eu e você É que eu fiz a sua cobertura Você é um menino tolo Você fala um bolo Que eu faço a cobertura Pode fazer a cobertura Pega o bolo e cobertura Eu vou ser o guri E o dopre Comendo um miojo Na minha cobertura Correia O tremo de coisa Sabe por que você não tá entendendo Sem o papo de Rakuna Matata Não tem javali Porque ainda tô valendo O barreto te mata É com a rima e não com o rifle Claro que eu falo rato na matata Javali eu vou arrancar seu chifre Essa é a parada O barreto faz a rima e o baweb reage Eu não tô na sua cobertura Mas se quiser te convido Pra beber na minha laje Essa era a minha cobertura Eu falando sobre laje Mas a minha laje Vai ser essa laje futura Sobre uma compostura Rakuna Matata Vistoso mas gostoso É Mas eu não tava comendo um inseto Eu tava roendo o osso E eu corroendo o seu pescoço Porque minha rara Eu apresento o Samara Do fundo do poço É Samara Cê tá ligado que cê guarda-mágua Volta pro seu triplex Você tem hidromassagem E eu tenho a caixa d'água Cê tá forçando o assunto Vamos fazer o seguinte Vamos ser coerente Pra não virar de fundo Tem a Samara da história do poço Tem a Samara deitada e da tédio Mas existe várias formas de morte Tem a Samara de cima do prédio Em que momento que eu cortei o assunto Se você falar de pão Eu vou falar da manteiga Vou falar faca e presunto O assunto não era o prédio Falei caixa d'água Sou inteligente Agora eu vi meu mestre tremendo Eu aluguei uma pena somente Seu piloto é covarde Qual estadual quando eu merecia tal Que você merecia né Perdeu na segunda fase Sabe qual é a pior parte De eu ter ido pro nacional É que depois de lá Toda batalha tá igual Vai ficar sem argumento E vai falar de estadual Mano Eu sou trabalhador Assim como todo brasileiro Em todos os sentidos Da carteirada É o que eu mais odeio Mas a questão Era um argumento E pra mim Você não tem contexto Você tá igual Suco Tang Mas esqueceu Que nos outros é refresco Quando o debate é de carteirada Com o título que todo mundo tem Eu acho coisa linda Mas eu falei de um título Que nós dois tá ganhando E você se tipou Um título que você não tem ainda É por isso que eu citei a Norte Eu tenho nove Você tem sete E essa que é a regra É porque em alguns casos É carteirada Em outros casos É exposição de inveja Exposição de inveja Eu já batalho há oito anos E você não me vê Falando isso em nenhuma batalha E você me ensina Não tem como não tá concordando Mas eu não vou Falar de título Até porque Esse cara não é forte Título pra mim Lembra um livro E a história que eu tô fazendo É na Batalha da Norte Parece um livro Do Anávio Carvalho Até compara Eu posso dizer Porque o livro é favorável Quando serve pra você Se você quiser falar Que batalha oito anos Deixa que eu mesmo Posso falar Que você tá criticando O estadual Algo que você foi Quatro vezes E não conseguiu ganhar É Mas eu trago O código histórico Em referência Ao nosso estado Você é o Olavo Carvalho E de Carvalho Eu sou como Paulo Machado E talvez você não saiba Então veja no Google E talvez você pesquise A tradução Pra você eu poderia Ter amor de Capitu Mas você vai conhecer É o ódio do tubarão Vem Vem Gritando madeira Gritando madeira Só que meu nível É mais alto Do que cordilheira Não adianta Nós não façamos assim Deixa um pau Brabão pra você E deixa a sabana Pra bem Maior que cordilheira Você tá mandando mal Acerta cordilheira No seu ponto cardeal Agora você morre Sabe isso Não desonra É essa cordilheira Esse meu código de honra Código de honra Mas é uma tradução Seu código é de honra O meu de campeão Se você fala código Façamos assim É o código da vinte Vezes que perdeu pra mim Código da vinte Vezes que perdeu pra mim Só que tu mano Eu acho que não é bem assim O código da vinte É uma bela agenda Mano Acabei de ganhar Essa é o plano cartesiano É Eu não tenho prática Mas pra não cartesiano Tem a ver com matemática Então veja o contexto E o argumento Eu sou cateto Adjacente a esse movimento Já Quando ela está confortável Faz um pouco Ela estimava E isso é uma coisa Que eu vou falar pra tu Mas quando tá perdendo Ela fica se doendo Na plateia Com crianças Me manda tomar um Eu pensei Eu vi Eu entendi o desespero Por isso que agora Mano Eu falo pra tu É o contrário Você é buceta Mas as vezes Quer ser pique No final Acaba tomando no ful Ai, ai, ai Que argumento fraco Pra caralho Pode pá Essa sua rima fraca Não vai poder me abalar Ai, parceiro Tudo bem Essa é que é treta Vou mostrar Essa peça pitinha O pô Perdoa minha buceta Ele fala todos os meus erros Vocês estão entendendo? Eu acho que o guri aqui Tá tremendo Ele nem Entralogia Eu tô entendendo Mas a pela putaria Como o caixa Tá perdendo Então vamos pra putaria Sem hipocrisia Ó que ideia louca Vou mostrar pra sua piquinha O poder da buceta Ela me fez broxar E nem precisou tirar a roupa Que moleque feio Parceiro Vou proceder Eu pego muito mais mina Do que você Essa ideia feia Eu entendi Ai, guri Que é um papilu Azul Vai subir De novo agindo Na ignorância E na contradição O papo é reto Tratando mulher Como objeto Mas agora eu falo Meu parceiro Que eu gosto de você Que você não é O meu desafeto Não quero essa pita Pra subir Você vai cair Você também fez quatro Por isso Eu não entendi O cara aqui na levada Não sabe contar Pra mim Você é uma piada Tava aqui E atroxar Essa que é a levada Mamatando meu ombro Que acabo Ingraciado Tava fazendo quatro Porque você também fez quatro E então Presta atenção Do que eu venho te dizer É pra ganhar de mim Só desse jeito Deixando uma rima menos Então na próxima Pede ajuda Pro EZ Não fiz a última Agora eu faço bobo Se você não entendeu Eu falo como é Se fosse competição De quem pega a mina Você tava em primeiro Batalhar de rima Tá embaixo do pé Nossa Que merda Vem 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 Agora que comecei Você sabe que essa é a mania Ele começou Puxando putaria Ele não era big Perdão de cabelo azul Tô lotando essas merda E no final Tô tomando pulpo É o momento que eles me chamam Que eles me aclamam Te aclamam Te aplaudem É o momento que eles pesquisam Eles se derramam Passou do MC Que já veio até do underground Só que ainda faz isso Como eu faço Mas não reclama Como reclamam É por isso que eu tô aqui Eu já falei que isso é tipo Jesus Também meu mano Por fazer por mim E também por carregar sua cruz Como eu disse meu mano Quando eu rimava Eu nunca falava de amor Eu não sabia fazer um ataque Mandar uma resposta Nem mandava flow Então De uma certa forma Você é Jesus Para esse moleque Que é o Mauro Henrique Não ensinou a andar sobre as águas Mas sim a flutuar no pitch A cara da norte acabar As pessoas vão embora Mas as energias ficam Quando dois MCs rimam se elogiando Os jurados voltam Nas rimas que mais gostam Ou nas verdades que mais se identificam É difícil Eu acho que meu estilo de rima Confunde quem compete É Eu tô ressignificando O tal vulgo anjo da zona leste Não Eu ressignifico A visão do anjo da zona leste A sua visão não confunde Na verdade Faz aprender com quem compete E você tá competindo comigo Eu chego e te explico na zona leste Porque você falar de amor É igual eu falar de pai Você não tem presente Mas conhece É realmente Por isso que minha mente Ela exalta Eu falo de amor Eu falo de pai Porque eu tenho a péssima mania De rimar sobre o que eu sinto falta E Eu não sei Se isso é solução Ou se é problema O antagonista Entenda que até o coadjuvante Faz parte da composição da cena Sim Eu entendi isso Depois de oito anos como artista E assim que eu entendi Aonde se encaixa o antagonista É por isso que eu sou antagonista Eu sou igual você nos dias ruins Afinal a gente fala daquilo que sente falta Por isso que eu falo de mim Eu senti dor na sua voz Eu também falo sobre o que eu não sinto falta Por isso que grito de nós É isso que eu preciso ter na minha vida Tá ligado? Essa é a junção da favela E já que as rimas do Barreto Soam como a pregação de um pastor Eu me dou muito bem na capela E eu me dou muito bem ouvindo Quando você solta a sua voz Por isso é por mim e por você Você fala sobre E eu desato nós Se é que você entende o que eu digo pra você Toda vez que eu faço a minha rima É sobre o ego É sobre a voz É sobre a autoestima E a melanina Sobre a rima Não precisa gritar E não precisa levantar a mão pra cima Porque não fizeram antes Ele desata nós Sobre apóstolos Eu te trouxe 10 atos, CROI Eu te trouxe 10 atos E de verdade acreditei 10 peças e 10 fatos E é por isso que nos fez Eu chego e eu te estico Ele vi teu em silêncio Assim eu me identifico Assim eu me identifico Com apetite Mas a plateia só gritou Quando escutou o beat Ou seja Eu fiz a improvisação Provaram que o ato da caixa É melhor que a do coração Não, não Porque eles nos ouviram Eles não gritaram Só que eles aplaudiram Isso aqui que é rap Nesse dia a dia Vocês balançam com o ritmo Só que ama a poesia Só que ama a poesia E não porque as batalhas Do degrau estão vacias Essa é uma brinca Essa é meu legado Gritaram pro beat Não pro trabalho do aluado Mas eles levantaram flash E gritaram pra caralho Isso sim que é dar valor Pro trabalho do aluado Se é que você entende né rapaz Se depender de mim As undergrounds nos vazia nunca mais Nos vazia nunca mais Esvazia de mentira Quer conhecer o underground? Tem o areme e o pira É isso que eu quero Não ser comum E sobre a série Aumente o flash E começa a baixar o zoom Desculpa Mas a hipocrisia Que é o problema Eu já colei no pira Você nunca foi na arena Por isso que eu digo É desde a infância Escutou dor na minha voz Era pra ouvir esperança Bate palma Nós levanta da cama Eles aclama Sei que eles aclamaram E nós tem que pensar Que pra dois tá aqui Outros 14 sonhos ficaram Na semi Na segunda Na primeira fase É Às vezes eu me senti Jesus Tentei procurar minha segunda face Porque o mundo bateu na primeira O mundo pediu rimas verdadeiras O mundo me ensinou a rimar E a sentar em uma cadeira E eu tive que escutar professores Professores que vieram no queto É Igual o Barreto Escutou o Troy Sentiu o Troy Escutou o Barreto Quando eu comecei a rimar Não sabia falar de ataque Até você mostrar pra mim Que Jesus Cristo Não habita somente no tempo Sim nos atabaques Até você me explicar Que Jesus também habita em SP Porque Jesus habita no amém Mas você me ensinou Que também larollei Eu juro que eu não consigo expressar Tudo que eu sinto nesse beat É por isso que minha mente Às vezes tem limite Mas tudo bem Não tem problema É sem palpite Esse aqui é o maior chapstar Pera que na minha frente Vira beat E eu Tô falando sobre mano Representando Sabe que é sem limite Até porque você sabe Que representava muito Mas já é sítio É por isso que é sem trampinho É por isso que agora pode pá Porque a tartaruga Mais inteligente É tão puro de vir me enfrentar Juro que eu não consigo Por isso dá bala Quando eu tô te ver Eu te mato e te coloco No porta-mala Cê não tem coragem nem de no olhar No meu olho e me encara Só que você é meu amigo tartaruga Esse é o Vugo Casca de Bala É bala na casca E você é o Rafael Vai perder com o Breno Não tem agora Eu sou cruel Sem maldade Hoje você é um arrombado É o inteligente Pirando mais burro Você que é o mais burro O secundário do Leonardo Se não é de true Sabe o que eu falo Batu Não, você não é O que representa true Sabe por quê? Nego Cê perde ali Enquanto o Rafa me citou Você tava com a sua raivinha Um gol te reconhece o outro Então o Brenos agora bate Na cara do escroto Sem maldade Nego Você se engana Hoje vamos ver se o sangue combina com a bandana 3, 2, 1 Rima Sobre rimar no amor E rimar no ódio Isso eu agradeço com você Sobre rimar com a raiva Aprendi contigo Aprendi com o prado E aprendi com o dobro Sobre o quão importante é Por isso eu mando a fim É porque o amor é o ódio O ódio é o amor Ele vem dias ruins Tem dia que o amor acorda como ódio Se o corredor acorda como pódio Sim Independente do que você faz Você tem que ser ótimo Isso que a plateia pede Elas pedem que eu seja perfeito Mas entendi que perfeitos não Eles querem o perfeito É o nosso jeito Então quem quer fazer uma final Elogiando e me ensina a minha frente Pois foi elogiando Que eu consegui entender O que habitava na mente Esse é o meu estilo de rima Não Esse é o meu depósito Elogiando eles chamam de estilo de rima Eu apelitei de propósito Rima Só porque ele usa a mente Ele acha que da frente é extraordinário Otário Eu penso com os meus punhos Afinal esse é o começo de todo revolucionário A gente tem que pensar com luta e resistência Com sabiência Eu vim de São Paulo Ele é o crânio Se acha pelo crânio Quero ver o que vai fazer depois que eu esmagá-lo Vou pensar em fazer outro Ou transfiro a minha mente pra outro corpo Sem maldade camarada Sem um infeliz E sem inteligência Cadê o seu plano? Diz O que que ia dar? Eu tenho dialeto Você vai naufragar Eu mantenho meu papo reto Se é o Rafael Eu me olhei no espelho A arma dele é um cartel Eu uso ela no cabelo Sem maldade Só que sua arma é um bastão E eu vou na fé Combina com a cara de pau do jeito que tu é É brincadeira Eu vou além Meu plano é sair do soco Seu adversário aguenta tudo bem Mas você não fez um plano Porque dentro disso daqui você ficou no engano Sem maldade você ficou na sala inventação Você e sua força não é nada sem o seu termo Sem maldade sabe que extravasa Ele atrás do computador falando Vai lá bate nele Rafa É por isso que essa é a verdade A imagem é em semelhança de um covarde Cada vez Cada vez isso aí de novo A cidade é esse cara babão alvo Sem maldade que me sobressai Eu tô no plano Você é um raivão Já ainda responde vai Sem maldade sabe que dá um sequela Você no computador não é vela Até porque você rabela Ele fechando a janela do computador E eu jogando o inimigo por ela Inimigo pela janela Mas calma porque rimando você que é um sequela A batalha da morte sua postura tá morta Porque ficou presa aqui E eu que abri a comporta Bate palma minha família Eu queria ganhar elogiando Mas pra mim isso é um desafio Como que a gente é elogiar Se nunca recebe um elogio Mas você chegou pra mudar isso E é sido a nossa perspectiva De outra questão Outra esperança E também outra narrativa Não é sobre sangue Não é sobre rima Não é sobre ego Não é sobre título É sobre eu me entregar E você também tem o seu currículo É o seu receptáculo Daquilo que te mantém vivo E quando eu escrito o Barreto Eles escutaram o incentivo Se é que você entende minha rima Agora eu explico pra você Você falou que o ódio nasceu Quando viu eu, o Cláudio e o Doppler E é por isso como você disse O amor tem seus dias ruins O resto competitivo e ódio Só existe por causa de mim O inteligente bate no pia brigadeiro Entende meu mano Que mano eu sou verdadeiro Brano Zimano agora sabe que eu Tenho um escudo mais Eu quero que se foda o escudeiro Porque eu brinco tipo brincalhão Faço na sessão Tipo o olho vi Eu te apago com isqueiro Na verdade vai perder por menos Porque você não treino Tanto que eu treino Eu, Rafael Mas não é cruel Sabe que eu já vi minha diferença Inteligente e o otário Da tacaruga que mata destruidor E daqui é pisoteada pelo Mario Dá, por isso que agora é um impacto Como se eu fosse até um cacto É um impacto, dragão Sou cacto Não, eu faço só que saio intacto Sim, porque é o caso do Tim Nessa sessão Você vai perder pra mim Essa é a canção Porque a inteligente ganhou de você Igual Beck Finin Então fica com a cara de bravão Vai deixar, pai Vai deixar Vem assim, vem assim, vem Vem assim, três Vem Fico com a cara de bravão Memo, porque eu sou bravão Memo, cuzão Toco seu coração Melhor a minha cara de bravão Do que a sua vai pro chão Hoje vai acontecer isso, Memo É por isso que a verdade arde Ele gosta de falar da porra da minha raiva Mas se não fosse minha raiva Vocês eram um bando de covarde Sabe, faço Represento a minha cidade Faço como alguns antepassados Isso é a imagem É por isso que você fala que eu tenho raivinha Tô na linha Por isso você sabe que essa é a verdade Você é tão burro Que não consegue assimilar a diferença de raiva e de coragem Tão fácil Tão fácil Que você apoia isso faz tempo Trenos Você sabe que você é meu eterno freguês E você só ganha quando eu deixo isso há muito tempo E é por isso que eu explico as ideias Porque sabe que você se fudeu Realmente eu sou o secundário do Leonardo Porque depois dele quem ganhou mais título fui eu É o que? Pra começar no tempo Matando o capesito sem caneta Rimo com todo talento Capesito é o que? Um diminutivo do capeta E eu não tenho medo Eu sei que eu Sou um pivete que tem um pensamento criativo Você é o diminutivo do capeta E eu sou Jesus Ou seja, estou sempre aumentativo Não, não, não tá em aumentativo A sua rima é decorada E você é um arrombado Eu não sou o diminutivo No capeta Na batalha Eu sou o aumentativo Dos seus pecados E quem não pecou Atire a primeira pedra Rima que agora eu noto Nessa dica Atire a primeira pedra Você foi o hipócrito Primeiro a jogar bloco Você também peca Quer falar de pecado capital Você vai tomar o pau O MC não dá Já chama sete Oi, falso salvador Não é você que prega A palavra lá da salvação Como assim? Eu sou um pecador Que eu saiba Quem anda com Jesus Vai ter o perdão Ou seja Não tenho medo do seu pecado Você aumenta o meu pecado Que se poda elementos Eu tenho pensamento elevado Com a bíblia no meu braço Eu me sinto abençoado Só caminando o seu braço Se sente abençoado Agora eu engatilho e atiro Você com a bíblia Se sente abençoado Roubando os outros Ou caneta do Valdomiro O básico nunca foi homem Porque joga tudo no meu nome Antes quando eu pôo amassado Do que morrer de fome Por isso que eu vou comer o pão Que o diabo amassou Você não entendeu seu vacilão A gente não tá falando de igreja Tá falando de bíblia Falo de fé e não de constituição Todo mundo aqui é pecador Não tem um que discute pecado Meu pecado foi virar MC Meu pecado foi querer virar MC Quando antes disso De querer se tornar meu dito Eu já nasci Todo mundo que anda com Cristo Que no dia final tem a redenção Porque tem que se arrepender Não adianta andar com o pecado no coração Vou te falar uma vida parceiro Eu não sou salvador O meu nome é Gabriel Você acha que porque se andar com Cristo Você vai ter a salvação Quero ver você procurar ajudas lá no céu Eu sei que tudo vai ter necessário Então agora eu vou te dizer Mas eu não posso perder no horário Nem aquilo que eu tenho pra te falar Ou pra te entrener Às vezes tenho que ralar Porque eu não tenho tempo a perder Mas tenho tempo a ganhar E eu não falo só o role Que vai na vitrine Ou aquele que a gente quer ter Eu não falo só sobre o mole Que esse strap star pode jogar Tá no copo Eu falo sobre aquilo que não Tá no console Só tá nesse foco Eu só tenho uma vida Eu não sou o Crash Bandicoot Eu não sou o Raposo Mas toda vez que ouço uma rima Isso nunca é discutir É o amoroso Que eu trago rimas no pescoço Mas nossa função Não é só ganhar ou perder É fazer eles se sentirem algo gostoso Nada com nada com nada Peguei o clara e transformei no escuro Peças e peças que eu joguei na cara Você pensa que eu tô jogando ludo Sara com Sara com Sara com Sara João Pé de Barreto eu te curo Sabe por que que eu falei Nada com nada Porque eu peguei em nada E transformei em tudo Eu sou uma rima inteligente Eu sou potente O mole não tá no copo Do trap star Ele tá na minha frente Você tá entendendo? Porra Essa é a parada que eu jogo na cara Você tá tremendo Torra Você sabe que eu uso a minha palavra Você tá perdendo Ouça Tô fazendo minha rima macabra Você tá mijando Porra Na improvisação Eu não sei se você ouviu Mas eu não sei se eu vou matar Ou se eu tô aqui pra ressuscitar Eu não sei se vai me ouvir Eu não sei se você vai me louvar Mas minha função não é fazer você crer em coisas que você não quer crer Minha função não é fazer ver coisas que você não quer mais ver A minha função é fazer meu ataque Isso não depende de você A diferença é que eu não sei se na sua mente você quer ganhar ou perder Eu quero cumprir a minha função Que é fazer rima de improvisação Ou consequentemente a função do meu trabalho é deixar sua mente no chão Pois consequências são a consequência do meu trabalho Entendeu, irmão? Agora você tem espaço de voz Então deposite o seu coração Nada com nada com nada Pensando que esse nada vira tudo Eu trouxe uma merda com merda com merda Pensando que nessa mente vira tubo Mas cuidado são dados Os dados que foram a um lado Só viraram ao cubo Mas não Eu trouxe uma rima sozinha E virou um tumulto E a mente de todo mundo Que tá chorando que o Jota tá tendo até um freio Mas não porque eu não tiro o pé da embreagem Eu só parto no meio No meio de todo mundo Como uma moto Eu tô rasando o trânsito Transitando na sua mente Se você não conhece essa lei do avanço Olha no meu olho quando eu tô rimando Porque você olha só pra baixo Você não é o cara da alma Eu também sou Então é sem esculacho Você só disse sobre função Minha função, mano, é tá na rua Você é lateral Eu é o primeiro volante Minha função é cobrir a sua Então rapaziada Agradeço você de coração Pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Top 5, Top 10, MC Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal RimaSolo HD Agradeço você de coração Pelo apoio e pelo carinho Reagimos aqui 48 minutos de batalhas de rima É isso rapaziadinha Tamo junto sempre É nóis Falou